Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 19 de novembro de 2018. E vamos ao destaque do dia. 8.500 profissionais vão ser contratados para o Mais Médicos. Eles começam a atuar a partir de dezembro. E o presidente Michel Temer garante continuidade do atendimento à população. Vai dar emprego a mais de 8 mil médicos brasileiros. Não vai deixar desprovido nenhum município brasileiro. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Começa o pagamento do Bolsa Família de novembro. Fila para o programa continua zerada. E mais de 320 mil famílias vão receber o benefício pela primeira vez. Carolina Graziadei. O Ministério do Desenvolvimento Social irá repassar mais de 2 bilhões 665 milhões de reais a 14 milhões 227 mil beneficiários. Feriado com menos acidentes graves nas estradas federais. Bruna Saniel. O número de feridos caiu 13% de 2017 para 2018. De olho nas Olimpíadas de 2020. Exército abre inscrições para a seleção de atletas de alto rendimento. Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brun. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. O feriado de proclamação da República deste ano teve menos feridos e acidentes graves nas rodovias federais em relação ao ano passado. Para a Polícia Rodoviária Federal, os números são positivos, porque o feriado deste ano foi prolongado com maior movimento nas estradas. Excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas ainda continuam como as principais causas de mortes. A Polícia Rodoviária Federal registrou 243 acidentes graves na Operação Proclamação da República, número menor do que os 253 do ano passado. O número de feridos caiu 13% de 2017 para 2018. O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão, destaca que o número de mortes nos dois anos ficou estável, o que é positivo. Considerando que a dinâmica do feriado passado é diferente dessa agora, que é um feriado prolongado, e considerando que esse feriado prolongado a gente tem uma maior propensão das pessoas de pegaram seus veículos e irem para as rodovias federais, uma estabilidade no número de óbitos é boa. Só que quando a gente pega o número, são 74 mortes, então ainda é um número muito elevado, quase todas estão relacionadas à colisão frontal. E esse tipo de acidente está relacionado diretamente com excesso de velocidade e ultrapassagem indevida. Cerca de 102 mil veículos foram fiscalizados, e entre as infrações mais comuns estão as ultrapassagens indevidas, falta de cinto de segurança e falta de capacete. 332 motoristas foram autuados, transportando crianças sem equipamentos obrigatórios, como conta o porta-voz da PRF. É um aumento de um pouco mais de 80% em relação ao ano anterior, onde foram registrados 183 flagrantes, então é uma coisa que chamou a atenção. A Polícia Rodoviária Federal fez mais de 39 mil testes para verificar embriaguez ao volante, e 750 motoristas foram autuados. Nos quatro dias de operação, a PRF prendeu 500 pessoas por diversos crimes e apreendeu cerca de uma tonelada de maconha e 120 mil pacotes de cigarros contrabandeados. Reportagem Bruna Sanieli. Mais de 14 milhões e 200 mil famílias começaram a receber hoje o pagamento de novembro do Bolsa Família. São mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais circulando na economia. O pagamento do Bolsa Família de novembro segue até o dia 30. A fila de espera para a entrada no programa continua zerada. O valor médio do benefício neste mês é de 187 reais. O que cada beneficiário recebe varia conforme o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Neste mês, 321 mil e 800 famílias começaram a receber o benefício. O programa faz a diferença na vida de vários brasileiros, como a dona de casa Ana Maria Bisolotti, moradora de Lindóia do Sul, em Santa Catarina. Mãe de dois filhos, ela usa o dinheiro para comprar medicamentos para a caçula Ana Júlia, que sofre com problemas renais. Ela nasceu sem ouvir, agora está fazendo bastante tratamento. Na questão de saúde, ela ajuda bastante. Como em todos os meses, o repasse é realizado de acordo com o número de inscrição social, o NIS, impresso no cartão. Aqueles que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento, os NIS com final 2, no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses. Com a proximidade do fim do ano, muitos beneficiários do Bolsa Família estão com dúvidas se receberão uma décima terceira parcela do benefício. A notícia chegou a ser divulgada por alguns usuários no Facebook e no WhatsApp. Mas o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, esclarece que trata-se de um boato e que não há previsão desse pagamento. A modalidade do Bolsa Família atual não prevê esse pagamento. É uma fake news. O Bolsa Família é voltado para famílias com renda mensal por pessoa de até R$ 89,00 e para aquelas famílias com rendimento de até R$ 178,00 por integrante, mas que contem com gestantes, crianças ou adolescentes. Para fazer parte do programa, o responsável pela família deve procurar um centro de referência de assistência social, o CRAS, ou um posto de atendimento do Bolsa Família no município. Reportagem Carolina Grazadei. Na sexta-feira ocorre a tão aguardada Black Friday. Para os consumidores é uma excelente oportunidade para ir às compras com super descontos. E para aproveitar as ofertas, muitos brasileiros nem saem de casa. O levantamento de um site especializado mostra que 35% dos consumidores vão fazer as compras durante a Black Friday pela internet. E para dar conta de tantas entregas, os correios reforçaram as equipes de trabalho. A Black Friday, comum nos Estados Unidos, já virou tradição também no Brasil e impulsiona as vendas do varejo no final de ano. Bom para o comércio, para a economia e também para os correios, que projetam um aumento de 40% nas entregas durante o período. Normalmente, a empresa faz 1 milhão e 200 mil envios por dia. Durante a Black Friday, o número deve chegar a 2 milhões diários. Rogério Viana, superintendente executivo da vice-presidência comercial dos correios, explica que a empresa já está se preparando para o período. A nossa expectativa é manter os índices de qualidade que nós temos acordados dentro do patamar da empresa. Praticamente, sem encomendas, eu tenho um problema de entrega no prazo e de 2 encomendas. Então, a gente acredita que dentro das ações que foram priorizadas no processo produtivo, a gente está aí, estão preparados aí para a Black Friday, e inclusive tentar, caso seja necessário, acionar alguma estrutura de contingência. Bruno Imbrizzi é sócio de uma empresa de camisetas personalizadas que realiza vendas online e envia as mercadorias pelos correios. Durante a Black Friday, costuma faturar o mesmo que em 15 dias normais. Por isso, o empresário tomou uma série de medidas para dar conta do aumento de pedidos. A gente trabalha mais tempo, a gente funciona mais dias. Aqui, a gente não para mesmo, para que possa entregar o mais rápido possível, porque o consumo de Natal tem vindo muito para a Black Friday. Já o consumidor precisa ficar atento para não cair na chamada Black Fraude. Com o aumento no tráfego no comércio eletrônico, surgem lojas falsas que aplicam golpes. É recomendável comprar em estabelecimentos conhecidos e fazer pesquisas de satisfação de clientes em sites especializados em direito do consumidor. Também é preciso ficar atento aos prazos de entrega e guardar os comprovantes da transação. O analista Wesley Saeco faz sempre compras na Black Friday. Apenas uma vez, teve problemas com o envio das mercadorias. Foi um caso isolado, assim. Como eu acompanho a Black Friday aqui no Brasil desde 2013, todas as outras vezes que eu precisei comprar, foi bem tranquilo. Tomando os devidos cuidados, a Black Friday é uma excelente oportunidade para comprar mais barato. Esse ano, Wesley pretende adquirir um sofá, uma geladeira e uma televisão. Com esse desconto que eu vou ter provavelmente na geladeira, eu já consigo pagar a metade da TV. Reportagem Ricardo Ferraz Imagine conhecer o local que já registrou a temperatura mais baixa do planeta, inacreditáveis 89 graus abaixo de zero. Tudo isso para entender como é a pesquisa brasileira na Antártica e ver de perto como está a reconstrução da Estação Comandante Ferraz, a base brasileira que foi destruída por um incêndio seis anos atrás. E o repórter João Pedro Neto foi passar um mês na Antártica e vai contar para a gente ao vivo como estão as coisas por lá. Boa noite, João Pedro. Tudo bem? E em que horas são aí no continente gelado? Boa noite, Nádia. Boa noite, Gabriela. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha só, agora são seis e oito da noite. É começo do verão antártico. A temperatura agora está aí por volta de menos um grau Celsius, mas a sensação térmica é bem abaixo disso. Por volta de menos dez. A gente sente bastante frio aqui. Tem que estar mesmo preparado. E, João Pedro, fala para a gente como é que foi essa viagem até aí. Foi muito longa? Foi difícil se adaptar às baixas temperaturas? Pois é, Gabi. Eu falo ao vivo aqui a bordo do navio Arivongel, navio de apoio oceanográfico da Marinha Brasileira. A gente está ancorado aqui na Baía do Almirantado, na Ilha Rei George, bem em frente à Estação Antártica Brasileira, a Estação Comandante Ferraz. A gente está viajando há dez dias a bordo do navio. Embarcou em Pontarenas, no sul do Chile, atravessou um dos trechos de mar mais desafiadores do mundo, a passagem de Drake entre o extremo sul da América do Sul e a Antártica. E, na verdade, a gente está aqui para acompanhar um pouco do trabalho brasileiro aqui no continente, no âmbito do ProAntar, o Programa Antártico Brasileiro. Também o trabalho de construção da nova Estação Antártica do Brasil. A antiga, a gente lembra, foi atingida por um incêndio que destruiu boa parte das instalações em 2012. Os trabalhos na nova estação estão em ritmo forte. A previsão é que ela seja inaugurada até março do ano que vem. A gente também está acompanhando o trabalho de pesquisadores que fazem ciência aqui na Antártica e tudo o que envolve a logística e a operação da Marinha para manter a presença brasileira durante todo o ano aqui no continente gelado. Bom, para conversar um pouco sobre tudo isso, eu falo ao vivo agora com o representante da CECIRME, que é a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, comandante Galdino, que está embarcado aqui também no navio Ariongel. Comandante, primeiro, por favor, explica para a gente qual é a relevância da presença brasileira aqui na Antártica. Por que é importante o Brasil estar presente aqui? Boa noite. Boa noite. O Programa Antártico Brasileiro é um programa de Estado, ele é regido pela Política Nacional de Assuntos Antárticos, e com isso ele foi criado em 82 para promover a pesquisa diversificada e de qualidade no continente Antártico, para que possamos entender o que acontece aqui no continente e, entendendo o que acontece aqui, saber o que isso influencia no nosso território. Por exemplo, o regime de chuvas do Brasil é influenciado diretamente pelo que acontece aqui na Antártica. Então, o entendimento disso é importantíssimo para a gente. Além disso, essa pesquisa diversificada e de qualidade, ela possibilita que o Brasil continue com membros consultivos do Tratado Antártico. O que isso quer dizer? Que, em outras palavras, sendo menos consultivo, ele tem o poder de voto para decidir o futuro do continente Antártico. Perfeito. Bom, esse é todo um trabalho bastante complexo, essa presença aqui na Antártica. Explica para a gente um pouco de toda essa logística envolvida nessa operação Antártica, que é uma operação contínua, não é isso? Exato. É uma operação contínua, é uma operação logística grandiosa que envolve, além do navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, o navio polar, o Miante Maxiniano, aviões da Força Aérea Brasileira e a nossa estação. É uma operação planejada em dois períodos diferentes. Nós temos o verão Antártico, que ocorre de outubro a março, e o inverno Antártico, que é de março até outubro do outro ano. Então, no verão Antártico, nós temos o período em que os navios vêm prestar apoio aqui à nossa estação, fazendo um ressuprimento da estação, onde ocorre a pesquisa efetivamente, onde os pesquisadores vêm para a Antártica. E nós temos uma grande movimentação de pessoal e material aqui para a nossa estação. E nós temos o inverno Antártico, onde somente o grupo base, que são 16 militares da Marinha, permanece durante o ano, mantendo a estação em funcionamento. Muito obrigado, comandante. Bom, atualmente são desenvolvidos, no âmbito do ProAntar, 19 projetos de pesquisa do Brasil aqui no continente zelado. Ao vivo, João Pedro Neto, da Antártica. As Olimpíadas de Tóquio vão ser daqui a menos de dois anos, mas o Exército já está selecionando talentos de olho na competição. Daqui a pouco vamos dar os detalhes da seleção de atletas para o programa Atletas de Alto Rendimento, garantia de medalhas para o Brasil. Mais 8.500 profissionais vão ser contratados para o Mais Médicos. O governo publica amanhã o edital e os novos médicos começam a atuar nos municípios no início de dezembro. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Michel Temer e o ministro da Saúde, Gilberto Oc, durante o encontro com prefeitos em Brasília. E a repórter Daniele Popov acompanhou o assunto e tem ao vivo as informações. Boa noite, Daniele. Boa, Nasi. Boa noite para você. Boa noite, Gabriela e também aos ouvintes da Voz do Brasil. As vagas dos profissionais cubanos vão ser preenchidas por médicos formados aqui no Brasil ou no exterior, desde que tenham o CRM brasileiro. O presidente Michel Temer destacou a rapidez com que a decisão do Ministério da Saúde foi tomada. Vejam que o caso dos médicos cubanos, o episódio se deu na semana passada. Não passou uma semana, está aqui o Gilberto Oc, depois de conversarmos, tomando uma providência imediata, que na verdade vai dar emprego a mais de 8 mil médicos brasileiros. Esta é a grande realidade. E não vai deixar desprovido nenhum município brasileiro. O edital para a convocação de novos profissionais do programa Mais Médicos será publicado nesta terça-feira, como anunciou o ministro da Saúde, Gilberto Oc. São 8.500 vagas a serem disponibilizadas aos profissionais interessados e que tenham esse perfil, ter CRM brasileiros ou estrangeiros formados no Brasil. Gilberto Oc afirmou que a determinação é ter o menor impacto possível com a saída dos médicos cubanos e que na semana que vem será lançado um novo edital. Na semana que vem, na segunda-feira, nós publicaremos um segundo edital onde estes mesmos médicos, se por algum motivo não fizeram a sua opção pelo município, eles poderão continuar a fazer, mas agora em companhia de médicos brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros formados no exterior. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Glademir Aroldi, agradeceu ao presidente Temer, reforçando que vários pedidos do movimento foram atendidos. Ele citou, por exemplo, o aumento no repasse de programas federais para merenda e transporte escolar. Falou também nas mudanças que ajudaram a abater dívidas previdenciárias dos municípios. Nós tínhamos uma dívida com a Previdência de R$ 75 bilhões de reais e só neste entendimento, nesta compreensão de que não dava mais para manter juros, multas e correções em valores inadequados, o senhor, compreendendo essa situação, fez com que a nossa dívida diminuísse nada menos do que R$ 27 bilhões. As medidas do governo para o programa Mais Médicos foram anunciadas durante um encontro com prefeitos aqui em Brasília nesta segunda-feira. Ao vivo, Daniele Popov. E os novos médicos vão atuar em 2.800 municípios do país. Prioridade para cidades com índices de extrema pobreza. Quem dá os detalhes do edital para a contratação dos profissionais para o Mais Médicos é o repórter Pablo Mundim. O Ministério da Saúde decidiu convocar novos médicos para ocupar as vagas antes preenchidas por profissionais cubanos dentro do programa Mais Médicos. A medida foi anunciada nesta segunda-feira pelo ministro da Saúde, Gilberto Oc, após a Organização Pan-Americana de Saúde comunicar ao governo a retirada de Cuba da parceria com o programa federal. O edital, que vai ser publicado nesta terça-feira, oferece cerca de 8.500 vagas que devem ser preenchidas por candidatos de qualquer nacionalidade, mas com registro em CRM, Conselho Regional de Medicina Brasileiro. As vagas serão para atender mais de 2.800 municípios de todos os estados e 34 distritos indígenas. Segundo o ministro Gilberto Oc, a prioridade será para as cidades mais vulneráveis. Nós deveremos priorizar os municípios que têm a maior carência de maneira global. Menor IDH, menor presença de médicos, maior mortalidade infantil. Então nós vamos priorizar esses municípios que são caracterizados de extrema pobreza ou grande pobreza. As inscrições começam a partir das 8 horas desta quarta-feira, dia 21, e seguem até o dia 25 deste mês. Os candidatos aprovados devem se apresentar no município selecionado no início de dezembro, como explica o ministro Gilberto Oc. O que nós queremos é que dia 3 de dezembro, o médico que já está habilitado, ele se apresente no município. E nós demos do dia 3 ao dia 7. Se ele não se apresentar até o dia 7, ele terá sua inscrição cancelada e reabre a vaga naquele município novamente para outro profissional. As inscrições devem ser feitas pelo site maismedicos.gov.br. No ato da inscrição, o candidato deve selecionar a região e o município em que quer atuar. O ministro Gilberto Oc também adiantou que para as vagas não preenchidas nessa chamada, vai ser lançado um novo edital na semana que vem para candidatos brasileiros ou estrangeiros com formação no exterior, mas sem registro no CRM. Reportagem Pablo Mundin. De olho nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, o exército abriu inscrições para atletas de mais de 40 modalidades com bom desempenho em competições nacionais e internacionais. É o programa Atletas de Alto Rendimento, uma parceria entre o Ministério da Defesa e do Esporte, que coloca à disposição dos esportistas todos os benefícios da carreira militar. Nos Jogos Rio 2016, os atletas militares conquistaram 13 das 19 medalhas brasileiras. E além das Olimpíadas, a ideia é preparar os atletas para os Jogos Mundiais Militares do ano que vem na China. Angélica Malinverno é jogadora profissional de vôlei há 10 anos. Ela já passou por times em São Paulo, Minas Gerais e atualmente joga em Brasília, no Distrito Federal. Há dois anos, ela descobriu que podia treinar com o apoio das Forças Armadas por meio do programa Atletas de Alto Rendimento. Participou da seleção, conquistou uma vaga e fala sobre a importância do programa na sua trajetória. Ajuda muito a gente na questão da manutenção de uma pré-temporada, na possibilidade de jogar contra outras seleções. Apesar de militares, a grande maioria são de atletas que são profissionais. Então era uma bagagem maior que eu queria viver, além deles darem toda a estrutura para a gente de parte médica, de parte física. Então é um suporte muito legal. Há 10 anos, o programa Atletas de Alto Rendimento treina esportistas de várias modalidades dentro das Forças Armadas. O objetivo é fortalecer o time militar brasileiro em competições nacionais e internacionais e incentivar o bom desempenho dos competidores. Os esportistas recebem vários incentivos ao entrar para o programa, como explica o Coronel Lincoln, vice-presidente da Comissão de Desportos do Exército. O atleta conta com o salário de sargento mensal, recebe com férias, décimo terceiro, com todos os direitos, e também ele tem a parte de segurança social da força. Pode usar o sistema de saúde do Exército, como qualquer militar, além das oportunidades dele competir nas competições militares internacionais, que tem um nível elevado e também o ajuda a desenvolver na sua modalidade. A seleção é por edital e geralmente ocorre no final do ano para as três Forças Armadas. No caso do Exército, estão abertas cerca de 40 vagas em diversas modalidades, como atletismo, natação, judô, boxe e futebol. Os atletas podem se inscrever até o dia 30 de novembro. O edital com mais informações está no endereço cde.eb.mil.br barra processo traço seletivo. Reportagem Graziella Mendonça. Foi prorrogado por mais seis meses o prazo para o emprego da Força Nacional em apoio à Polícia Federal nas atividades de prevenção e repressão aos delitos nas fronteiras nacionais. O contingente a ser disponibilizado vai obedecer ao planejamento do Ministério da Segurança Pública. A autorização para o uso da Força Nacional se encerraria agora em novembro, mas foi prorrogado pelo ministro Raul Jungmann, conforme publicado no Diário Oficial da União. Caso seja necessário, o prazo poderá ser novamente prorrogado. E falando em educação, as provas do Enem e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enad 2018, serão aplicadas neste domingo, dia 25, em todo o Brasil. 550 mil alunos de quase 30 cursos devem fazer as provas. E atenção, o questionário do estudante deve ser preenchido até o dia 21 de novembro. Ele é requisito para o formando colar grau e também participar do Enad. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Brasil. Ordem e progresso. Brasil.